Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e esse é o canal Ontem nos Cinemas. Nesse vídeo eu trago para vocês meus DVDs autografados. Sim, eu tive a oportunidade de conseguir alguns autógrafos para eternizar momentos em minha coleção. E não esqueça de se inscrever no canal, é só clicar aqui. Ative o sininho para saber quando mais um vídeo novo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica, compartilhe esse vídeo. E isso ajuda muito o canal a crescer ainda mais. Então pega a pipoca, o refrigerante, a caneta e vem comigo! Muitas vezes consegui participar de exibições de filmes onde alguma celebridade estava presente, como no caso da atriz Cássia Kissing, Brother. Lloyd Kaufman, o fundador da Troma Filmes, que é um estúdio norte-americano especializado em filmes de terror de baixo orçamento. O diretor gaúcho Jorge Furtado, responsável por nos trazer o magnífico Ilha das Flores. O capixaba Rodrigo Aragão, que ministrou uma oficina de maquiagem de efeitos especiais. Cat Shea, conhecida pelos filmes Striptease da Morte e A Maldição de Carrie. Stuart Gordon, diretor do culto de terror Reanimator. David Schmiller, que dirigiu Bonecos da Morte. Infelizmente, nesses últimos dois, eu não tinha em mãos uma caneta ou algum DVD para pedir autógrafo. Mas eu pude pelo menos conhecê-los. Mas eu consegui um autógrafo mais recente com o príncipe da Xuxa, o Serginho Marando. O primeiro item autografado que eu vou mostrar é um DVD com a coletânea de curtas de Jorge Furtado. Uma coletânea de curtas dirigidas pelo Jorge Furtado. Em um único DVD lançado pela Casa de Cinema de Porto Alegre. Com os filmes Oscar Boss, O Sanduíche, Ângelo Ando Assumido, Estrada, Veja Bem, Matadeira, Essa Não É a Sua Vida, Ilha das Flores, Barbosa, O Dia em que Dorival Encarou a Guarda e O Temporal. Além de alguns extras. O DVD é bem simples, não há nenhum encarte interno ou luva, mas nos presenteia com excelentes filmes. Com as opções de legendas em português, inglês, espanhol e francês. O segundo DVD é do diretor capixaba Rodrigo Aragão. Que escreve, dirige os filmes e é responsável pelas incríveis maquiagens de efeitos especiais. Que, aliás, tive a oportunidade de participar de uma oficina ministrada por ele mesmo. Onde eu aprendi como fazer cortes, sangue, cicatrizes, queimaduras, entre outras técnicas para o filme de terror. Que, aliás, para o filme de terror. Se inscreva no canal Mãe Negro é o primeiro filme da trilogia seguida por Noite do Chupacabras e Mar Negro. Nesse filme, uma comunidade de pescadores é atacada por uma contaminação zumbi, onde o objetivo principal é fugir para sobreviver. A cada mordida, as pessoas se tornam zumbis sedentos de sangue. Isso não ocorre só à noite, mas durante o dia, o dia inteiro. E o pior, a contaminação não poupa nem peixes ou os crustáceos do local. Esse filme é um prato cheio para quem gosta de um bom espanho de sangue. E a maquiagem é incrivelmente perfeita. Como extras, inclui os comentários em áudio do diretor, trailer, galeria de maquiagens, making off, entrevistas com os protagonistas, sessão de maquiagens com elenco e figurantes, três curtas-metragens, imagens raras de bastidores e links para conteúdos diretos na internet. Tudo isso em uma edição com luva, dois discos, encarte interno, mais oito cards exclusivos, além de legendas em espanhol, inglês, possui também o áudio em DTS 6.1. O terceiro DVD é A Maldição de Carrie, sequência do filme Carrie, A Estranha. Essa sequência foi dirigida por Cat Shea, que veio aqui no Brasil para o Fantaspoa, um festival de cinema fantástico que acontece aqui em Porto Alegre, todos os anos tem. Foi a oportunidade de acompanhar uma masterclass de atuação, que a diretora promove, e de quebra ganhar autógrafo no DVD. Esse filme conta a história de Rachel, uma estudante com os mesmos talentos de Carrie, que também é submetida a uma humilhação pública por seus colegas de classe. E novamente, muito sangue vai rolar nessa vingança, que ocorre dessa vez em uma enorme casa, repleta de vidro, piscina, muitas vítimas, com mortes bem criativas. Com algumas referências ao primeiro filme, que foi adaptado de um conto de Stephen King, dirigido por Briar de Palma e estrelado pelo inesquecível C.C. Spacek. A Maldição de Carrie, originalmente, seria dirigida por Robert Mandel, que dirigiu A Casa das Almas Perdidas, meu filme preferido de Casa Assombrada, e FX, Assassinado Sem Morte, além de Substituto, entre outros filmes. Já que é tia, dirigiu Striptease da Morte, Dança Macabra, Relação Indecente, e atuou em Psicose 3, Minha Professora de Francês, e outras participações também. O DVD conta com um final alternativo, com sequência de efeitos especiais antes e depois, cenas adicionais não exibidas no cinema, e um comentário da diretora. A capa tem uma impressão de frente e verso muito legal também. E por último, mas não menos importante, uma perla do cinema nacional, com Paquitas, Paquitos, Andréia Veiga, Fafi Siqueira, uma pontinha do Faustão, Maria Rosela Nessa, La Paquita Chilena, Eu não sei o que você está falando, eu sou chilena. E o inoxidável Sérgio Malandro. Outro clássico da Sessão da Tarde, onde mostra um casal que perde uma filha e resolve passar um tempo na Europa. No táxi o motorista ouve tudo, mas como o motorista é o Sérgio Malandro, você já imagina o que vem por aí, né? Simplesmente ele se apresenta para a governanta da casa, interpretada pela Fafi Siqueira, como um sobrinho do casal. Como se não bastasse, um caminhão repleto de jovens acaba sendo enviado para a mansão por engano, por um dos amigos do Léo, que é o personagem de Sérgio Malandro. E aí vemos uma sequência de cenas absurdas, com as Paquitas, com os Paquitos, o grupo de rock dos anos 80 e a Rú, e o Faustão numa emocionante interpretação dele mesmo. Esse é um DVD muito raro lançado pela Som Livre, com a capa muito semelhante à lançada em VHS no final dos anos 80 pela Globo Vídeo. Já essa edição vem com making of, filmografias, a masterização em áudio Dolby Digital 5.1, onde parece que dá um efeito de eco assim nas falas. Não recomendo muito, prefiro estéreo. E DVD o quê? Sim! Ele transforma o seu DVD player em uma máquina de videoquê e permite que você cante as músicas dos filmes com ou sem a voz original. Isso é um item muito raro em DVD que muita gente odeia, mas pela nostalgia despertam a vontade de ver mais uma vez. Isso é tudo, pessoal. Semana que vem nos vemos novamente por aqui. Já se inscreveu no canal? Já se inscreveu aqui? Então aproveite e se inscreve agora. Ative as notificações para saber quando houver um vídeo novinho, lá quentinho te esperando. Dê um likezinho aqui embaixo e compartilhe esse vídeo. Isso ajuda muito a produção de novos vídeos como esse aqui. E sigam ontem nos cinemas nas redes sociais. E até semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho